Fala galera, firmeza, chapa, quis trazer mais vídeo, bom galera, traz pra vocês BNG, então vai deixando aquele like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera Galera é o seguinte, vocês estão ligados que eu não trago vídeo de sábado né mano, nem sábado e domingo, mas hoje eu resolvi trazer mano, por quê? Porque eu quero fazer um racha com esse Audi RS3 né mano, que é pra quem assistiu o vídeo que eu trouxe aí se não me engano, acho que foi ontem, sexta-feira, na sexta-feira de noite se eu não me engano Eu trouxe subindo a serra com esse carro, ou eu fui descendo a serra, acho que foi descendo a serra mano, eu não vou lembrar diretamente, eu acho que foi descendo a serra galera Só que aí eu já mexi nele né mano, consegui colocar, não o câmbio manual, o câmbio manual ainda tá com os problemas, mas consegui colocar o modo sequencial, que a gente muda aqui pelas borboletas né É como o câmbio manual, porém nas borboletas né mano, a gente vai passando uma por uma assim na sequência, depois vai reduzindo na sequência, não é igual ao manual, mas dá pra gente utilizar até o talo Beleza mano, e é o seguinte galera, pra quem assistiu a gente fazendo racha aqui né, o drag né, que é o arrancadão, sabe que eu fui com, eu tava acho que de Gol, acho que era Gol, eu não lembro E eu fui contra o Tesla, só que o Tesla venceu né mano, então eu fui lá e desafiei o Tesla de novo, só que agora com o Audi RS3, fechou mano, que é isso daqui De início galera, ele tem vários motores né mano, muito motor mesmo, só que de início eu vou começar com o motor 1.2 né mano, pra quem não sabe o Tesla também é fraco, ele só é apenas forte por conta do nitro Então eu vou começar com o nosso Audi RS3 com motor 1.2 né, não existe se eu não me engano esse modelo de Audi RS3 1.2, mas aqui no jogo tem, beleza mano, então eu resolvi colocar E aí se a gente não conseguir ganhar com essas etapas de motores que a gente tem, eu tenho uma surpresa guardada pra aquele Audi, pra aquele Tesla lá, que você vai ficar impressionado E quem está com o Tesla nada mais nada menos que o Deluxe né mano, dá um salve aí mano Hihi, vai levar pau de novo, salve Ah, tá ligado que você vai levar um cascudo né mano, naquele jeito Galera, eu tô com o Audizão aqui, com o motor, tá com o câmbio manual, manual não, automático né mano, deixa eu parar aqui na faixa Tá até meio bugado aqui, eu tô com medo do bagulho de ficar, aí, opa, peraí Vai um pouquinho pra frente aí, Deluxe Bora Então vai, tem que ficar as faixinhas ali Peraí Peraí, galera, vai, coloca nos grupos da 15, vocês acham que vai vencer, hein, já vai comentando aí, aí, boa Vai um pouquinho pra frente aí, Deluxe, aí Eita Ué Queimou a largada Queimou a largada, o chupingou ali mesmo, deixa eu dar uma resenha aqui, galera Aê Vai, vamos lá Nossa, tá complicado demais esse câmbio automático, galera, é muito ruim mesmo, véi Aí, deixa eu pôr um pouquinho pra frente aqui Aê, vai Ó, no verde, hein 1.2, motorzinho 1.2 com o bagulho e vai, mano, você é louco, véi Eita, pô, o que é aquilo ali? Você é de lado Ah, não, mano, olha lá, véi, o Tesla passou com 14 segundos, eu tô passando com quanto? Deixa eu até ver aqui, galera O Tesla passou com 14 segundos, né, não leve em concentração a velocidade, galera Que aqui o mapa, ele conta em milhas e a gente vai em quilômetros, beleza? Então o Tesla passou a 14.69 e eu passei a 17.76, mano Pra vocês verem, mano, que o bagulho é embaçado, né, mano? O motorzinho 1.2 não aguentou, não deu nem pro cheiro, tá ligado, mano? Então o primeiro arrancadão é esse, galera Eu vou aqui só pra mostrar pra vocês a questão de tempo Depois a gente vai até o finalzinho acelerando, beleza, mano? Como o nosso motor 1.2 não aguentou o Tesla, apenas de arrancada De arrancada você viu tocha, né? Você viu, né, Deluxe? É, é De arrancada ele viu tocha, véi Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou lá, vou meter o motor 1.6, beleza? Original também, né, não vou mudar, não vou mexer Esse daqui é 1.2 original, ele é turbo, mas eu turbo original Então vou pôr 1.6 também original, turbinado, mas sem mexer É apenas original de fábrica e vamos fazer o mesmo arrancadão Se aí o nosso carro não conseguir ganhar do Tesla, mesmo assim Aí eu vou meter o 2.0 mexido E depois tem o 2.5, que eu vou mostrar pra vocês qual que é a surpresinha do nosso 2.5, beleza? Então vamos deixar o motor 1.6 aqui, original, pra tentar ganhar esse Tesla, véi Bom, galera, já estamos com o motor 1.6 O motor do carro já até mudou, olha isso aqui, véi, ó Tá vendo? Até mudou, mano Então aqui o bichinho vai ficar louco, mano Motorzinho 1.6 original, só que turbo, né? Turbo de fábrica, original Vai, Deluxe, posiciona o brabo aí, mano Vai levar um couro, né, meu filho? Aí, ó, posicionei aqui, aí, ó, um pouquinho pra frente Aí, ó No verde, hein? Coloquei até no câmbio esportivo, galera, olha lá Pra nós ir com rotação mais alta, ó Ah, mentira, véi Não é possível não, mano Tá passando nóis aqui também, mano Caraca, véi, olha lá Olha como que o Tesla sumiu, mano Você é louco, tio Ô, o Tesla só tem um problema Ele vai, mas só que não freia Não freia, mas pelo menos tá indo, né Vai lá, eu tô no S4, tô na quarta marcha esportiva, véi Você é louco, galera Infelizmente, o motor 1.6 não deu conta do Tesla E esse Tesla é o mesmo motor, né, Deluxe? Você não mudou não, né? É o mesmo É o mesmo da primeira do 1.2 que eu corri, né? É, é o mesmo Pra vocês verem, galera O nosso 1.6 não aguentou Agora vai começar a graça Agora eu vou pegar o 2.0 mexido E eu vou ver se eu consigo buscar esse Tesla, beleza? Vamos lá, então, na nossa oficina Colocar o 2.0 E vamos ver se a gente consegue buscar o Tesla nesse arrancadão aqui Fechou, mano? Bom, galera, já estou com o motor 2.0 Escuta o ronco da criança Só esse aqui, mano Já tá esse cabelo então direto, ó Ó o barulho do Turbina, malandro, ó Céu, louco E, galera, esse câmbio aqui não é o câmbio automático Igual foi na versão 1.2 e 1.6, beleza? Já é o câmbio sequencial, mano É aqui, ó Então eu vou ter que mudar aqui nessa borboleta, beleza, mano? Sequencialzão brabo, mano, ó E eu tenho que utilizar a embreagem desse aqui Pelo menos pra sair Depois eu não preciso utilizar mais embreagem Vamos lá, Deluxe Agora você vai levar o couro do 2.0 aqui Não é possível não, rapaz Pô, velho, meu Tesla fez um cafezinho aqui, velho Você demorou pra fazer o meu couro Ah, fez um cafezinho aqui, amigão Ó, ó Aí, ó Já estou na posição ali, ó Para lá o C Aí, aí, um golinho pra frente, vai Peraí Aí Aí, ó Eita Eita, vai Ai, motorzinho, vai Nossa Senhora, velho Opa Nossa Senhora, agora o bicho pegou Eita Se fosse até a numeração, galera Eu tinha perdido, né, mano? Que vocês viram que demorou Mas agora, fi, ó Opa, era pegadinha Agora eu vou bater Não botei Nossa Senhora Arregacei o cabelo Galera, vocês viram Vamos fazer de novo De lá, volta lá Mais um arrancadão com 2.0, mano O que que acontece aqui, galera? Essa pista, mano Um asfalto Na partir daquele momento Da parte vermelha ali, mano Ela tem um produto Que as pessoas jogam, né? Todos arrancadão tem Que é pra grudar o pneu, tá ligado? Pra ter uma arrancada mais forte Pra o carro não ficar se tracionando muito Só que esse motor 2.0 meu aqui De baixa Ele não tem muita força, mano De baixa Então ele não patina Você vê Eu perco a potência Até ele ganhar o giro Pra eu poder ultrapassar o deluxe, mano Mas Isso não impede a gente fazer mais uma vez E aí eu vou pegar o 2.5 CZ A criança, né? Aí, ó Ó Olha lá, olha lá Tá vendo? Não vai Agora ele vai ganhar giro, ó Bora 3.6 de pressão Olha isso aqui, compadre Vai Cê é louco, meu irmão Toma Toma, Deus Cê é louco, mano Agora, galera O que vai acontecer, mano? Nossa Senhora O que vai acontecer, galera? Como eu tive que utilizar 3 motores Pra vencer o Tesla, né, mano? 1.2 não aguentou O 1.6 não aguentou O que foi aguentar mais ou menos, né, mano? Se fosse até a numeração Eu teria perdido Foi o 2.0, né? Ele aguentou passar Depois da numeração, né? Que é a pontuação que marca lá Eu consegui passar o Tesla Então, eu vou falar pro Deluxe Mexer no Tesla O máximo que ele consegue Colocar o nitro de tudo E aí eu vou fazer mais uma arrancada com ele Beleza? Com esse é o meu tour que eu tô, galera Se eu perder Aí eu vou pôr o 2.5 Que vai ficar muito louco, velho Demorou, Deluxe? Então já mexe na criança aí, mano É isso aí, galera O Deluxe já mexeu no carro dele Eu consegui mexer um pouco Na primeira marcha do meu carro Então agora eu consigo fazer uma arrancada melhor Beleza, mano? Porque agora o bicho vai pegar O Tesla ali Eu vou falar pra vocês, beleza? Vamos posicionar aqui certinho, mano? Vai, vai, vai Aí, parei aqui certinho Para aí no seu também Parei Aí Aí Ó, no verde, hein? Ixi, tá Agora fui, ó Eita É isso, meu Ó, galera Eu só escutei Eu só escutei E o plof Daqui deu o plof, mano Olhei pro lado Que era o Deluxe indo pra trás Mas explodiu o motor, mano Então, galera Dessa vez eu venci, mano Independente que o Deluxe conseguiu ou não ir Eu venci Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou meter o 2.5 aqui Beleza? Que é pra brincar mesmo Agora a gente vai brincar pra caramba, mano Vocês viram que agora eu consegui fazer o carro Se tracionar de primeira marcha na arrancada? Ó Agora ficou bom demais Então eu vou pôr o 2.5 E o Deluxe vai levar o carro dele no mecânico Pra forjar o motor, beleza? É isso aí, mano Bom, galera O Deluxe já descobriu Que tava acontecendo no motor dele Pra tá fundindo Pra tá explodindo Nem fundindo, é explodindo Literalmente E eu resolvi colocar o motor 2.5 Já com o meu segredinho Que nada mais nada menos Que o nitro, beleza? Mano, agora nós temos nitro nesse carro aqui Com o motor 2.5 Porém, galera Eu não sei o que acontece Na ECU desse carro Eu não sei o que acontece Na parte da injeção desse carro aqui Que com esse motor 2.5 O carro fica falhando muito, mano Mas muito mesmo, velho Fala demais Se ele ficar falhando nessa arrancada aqui Eu vou voltar pro motor 2.0 Só que eu vou colocar o nitro Naquele motor 2.0 Beleza? Aí você vai ver o que é canhão Fechou, mano? Tá pronto aí, Deluxe? Nasci pronto, né? Vamos embora, então Vou até morrer o carro aqui Pera aí Aí, beleza Vamos posicionar ali Galera, tô com o nitro, né, mano? Só que aquele problema que eu falei pra você Ele fica falhando, né, mano? Beleza Meu carro é tão bom Que chega e explode É, chega e explode Parece uma areia Vai, pôr aqui pra frente aí, ó Aí, vai No verde, hein? Volta, volta, volta aí Queimou largado aqui pra mim, velho Sério? É, olha eu morro Pra mim que foi tarde Galera, você é louco, mano Deixa eu sair aqui de novo Da partezinha aqui Aê Aê, para ali certinho, ó Aê, pera aí Marca aí Ixi, pera aí Pera aí Aê Vê se tá contando Foi Eita, amor Vem cá Aí, foi, foi Eita Nossa senhora Mãe, que medo do céu Pô, o terra tá empinando, velho Eita, eu que explodir o motor do meu carro aqui Ai, meu Deus do céu, galera Bem que eu falei pra vocês que o motor 2.5 tava falhando, mano Ele falhou tanto que ele explodiu, tá ligado? Nossa, mano Que miséria, velho Não aguentou a pressão, galera Caraca, mano Então o que eu vou fazer, galera? Vou voltar pro 2.0 Só que vou colocar o segredinho Que é do nitro No 2.0 Porque esse 2.5 tá falhando demais, mano Fica se lembrando Ele fica, uau, uau E fica, tipo, variando muito A questão da pressão da turbina E a rotação do carro, beleza? Vamos voltar pro 2.0 Que ele tá rodando liso E pôr o nitro nisso daí Beleza, mano? Beleza, galera? Já estamos com o motor 2.0 aqui Mano, torcer pra esse motor aqui Conseguir ganhar Tesla, né, mano? Com o 2.5 Infelizmente, tava falhando demais, velho Vixe, morreu o carro aqui Aí, pegou O carro nem quer ir Aí, pegou agora Oxi Olha, o carro tá morrendo, velho Peraí Aqui pra frente aqui Aí, meu Deus, pega Ai Nossa, mano Não sei o que tá acontecendo, galera É pra eu perder, velho Meu Deus Tipo assim Ele não tá mantendo a embreagem Tá ligado? É Deixa eu ver agora Aí, agora sim Peraí Olha isso aqui, galera Meu Deus do céu, mano Tá falhando muito, velho Olha como que fica Até o 2.0 tá falhando Acho que é combustível, hein Ode lá Que eu coloquei aqui Beleza, agora sim Agora sim, ó Vamos lá Dá uma rézinha aí pro bagulho Poder contar ali de novo Se bem que eu não sei se vai contar, né, mano? Deixa eu ir lá na frente e voltar também Não, não é preciso Vamos fazer nós aqui mesmo Vamos fazer nosso arrancadão aqui mesmo Acho Galera, eu não posso deixar a rotação do carro Baixar Se baixar, eu... Ele morre, mano Então o que a gente vai fazer, né? Fazer a contagem de nós mesmo aqui, beleza? Não, acho que agora vai contar, hein, Deluxe Deixa eu ver Conta Aqui um foi Um foi Peraí que eu tenho que dar uma rézinha aqui, mano Aí tem que ir lá na frente e voltar Aí, foi Nossa, tá muito ruim, velho A pressão desse carro aqui Tá falhando tudo Eu não consigo... Olha lá, morreu de novo, ó Meu Deus do céu, velho Sabe o que esse carro tá aparecendo? Tá Um Monza É, Monza é meu saco Olha só, velho Meu Deus do céu, galera Vai, vai, ó Vai Ó, na contagem, ó Soltinho... É... Ai, vai, vai Do que aí? Meu Deus do céu, velho Ah, galera Tá falando muito esse aqui, velho O carro não vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que aconteceu com esse motor, galera? Não anda, mano Ó Não falha Rapaz Não, e o papel térmico É o meio Mano, é o famoso, galera Combustível ruim Olha esse aqui Caraca, mano O que eu vou fazer, galera? Vou voltar com o motor 1.5 Beleza? E vamos ver se eu consigo limpar essa mecânica Nossa Se eu consigo limpar essa mecânica Que bagulho tá complicado O carro não está andando de jeito nenhum, mano Tá falhando muito Eu acho que é o combustível ruim Ou então Se não for o combustível É o nitro que está danificando o nosso carro, galera Então nós vamos fazer esse teste aí Pra ver se é ele ou não é, beleza? Bom, galera Era o nitro, né, mano A qualidade do nitro é uma porcaria, mano Então eu tinha que tirar o nitro Só que eu tô com o motor 2.5 Beleza, mano Agora o bicho vai pegar Daqui é o último rachão, hein, mano Aí, posicionei ali Ah, o Tesla vai dar um couro, né, de jeito Ah, duvido, fi Ó, marca ali Aí, boa Vamos ver? Vamos ver Arrancada do meu vai ser embaçada, velho Sem nitro Ó, ó, é falhando Fritei Nossa Ó, a pressão vai encher Ó Vai encher Vai encher Vem, Tesla Vem, Tesla Vem, Tesla Que bagulho é louco, amigão Era pegadinho Vem, rapaz Vai 3kg E é Pelo Tesla E não freia Não freia Não freia, não Senhora, velho Escapotei o bagulho Isso, velho Isso é louco, mano Deu PT, né Então, galera É isso aí, mano Gostaram do vídeo? Deixa aquele like Pra fortalecer, beleza? Compartilha com seus amigos Infelizmente a gente tem algumas falhas aí, né, mano O nitro O segredinho que eu vou te falar pra vocês era o nitro Eu queria testar esse carro aqui Esse carro aqui O Audi RS3 Com nitro, beleza? E acabou que não deu certo, mano O nitro tava fazendo o carro ficar falhando Engasgando E aí Não deu certo A gente fazer o que eu queria fazer Mas Deu pra gente ganhar do Tesla, né, mano? Eu acho que ficou meio que um empate Eu acho Deixa nos comentários aqui E vocês acham que saiu melhor, beleza? Se foi o Tesla Ou se foi o Audi RS3 Fechou? Tem alguma coisa pra falar aí? Delations Vai ter Tesla, né, mano? Ah, Tesla o quê, galera? Galera, não se esqueça de passar no canal do Deluxe, beleza? Dá uma moral lá pra ele E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Falou